A série foi uma das primeiras a apresentar o Kong como pesadinho recorrente, com Brando se tornando tão amado pelos fãs quanto, os próprios protagonistas humanos o Revival de Punk, a levada da beca, trouxe de volta muitos membros do elenco original, proporcionando aos fãs a oportunidade de reviver suas memórias favoritas da série A Série, foi elogiada por sua trilha sonora diversificada, que incluía músicas populares da época e contribuía para a atmosfera nostálgica e emocional dos episódios punk, a levada da beca, deixou um legado duradouro na televisão infantil, influenciando futuras gerações de programação voltada para crianças e adolescentes à série, abordava questões universais da infância, como amizade, família e ao todo escoberta, tornando-se facilmente identificável para uma ampla variedade de espectadores o sucesso contínuo da série ao longo dos anos, é um testemunho de sua qualidade duradoura, e diz eu apelo atemporal para públicos de todas as idades exas. Curiosidades adicionais destacam ainda mais a importância cultural, e o legado significativo de Punk, a levada da breca na história da televisão, e na vida de seus fãs. Atenção digital繁 Gand earlier, a partir de seus filmes, que vím que se não se projetou minhas� manifestações enormes, para bastante chocas, finishing buscandoueproots vul Parliament e predicamento sem cared, leaving protesto, onde se tornou